Cerveja gelada Hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém Eu vou te ensinar como se faz um pinceiro Chega, vem pra cá e pagando o desmonteiro Esperadão só presta assim com o paredão potente Gente pra todo lado e as novinhas bebendo Tu quer bola, tu vem, tu quer farreia, tu vem Cerveja gelada tem, hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém Tu quer bola, tu vem, tu quer farreia, tu vem Cerveja gelada tem, hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém Tu quer bola, tu vem, tu quer farreia, tu vem Cerveja gelada tem, hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém Tu quer bola, tu vem, tu quer farreia, tu vem Cerveja gelada tem, hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém Eu vou te ensinar como se faz um pinceiro Chega, vem pra cá e pagando o desmonteiro Esperadão só presta assim com o paredão potente Gente pra todo lado e as novinhas bebendo Tu quer bola, tu vem, tu quer farreia, tu vem Cerveja gelada tem, hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém Tu quer bola, tu vem, tu quer farreia, tu vem Cerveja gelada tem, hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém Tchau